Boa noite Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se adeus me machuca O inverno vai passar E apagar e apagar a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer E apagar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi adeus Não aprendi dizer adeus Que o inverno vai passar E apagar a cicatriz Não aprendi adeus Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se adeus me machuca E até o inverno vai passar E apagar a cicatriz Muito obrigada